Olá, sou Haroldo Sampaio, engenheiro agrônomo. Bem-vindos ao Palmeiras do Vale. Estamos aqui hoje mostrando essa palmeira Carpentária Cuminata. Uma palmeira até pouco utilizada em paisagismo, mas deveria ser bem mais utilizada. É uma palmeira bem limpa, bem homogênea, suas folhas são bem uniformes. E interessante que quando aquela folha cai, a base também cai, deixando sempre aquela aparência de limpeza nas folhas. Ela chega a crescer até 12 metros, entre 9 e 12 metros de altura. E é uma planta de crescimento relativamente rápida. Por isso é importante ter irrigação nela e adubação, fazer adubação constante para você aproveitar esse potencial máximo dela. Então sempre é importante fazer adubação nela. Então a gente recomenda fazer quatro adubações por ano no período mais quente do ano, que é o período, quem está no sudeste, chuvoso. Quem está no nordeste, no período de inverno dele, a gente faz e praticamente todo ano, mesmo no período de seca também, que é o período de verão também. É uma planta que pode ser utilizada em alamedas, plantadas isoladamente ou em maciços. Dessas três formas ela consegue ter um bom potencial. E lembrando que aqui na Palmeiras do Vale tem ela de um porte muito bom. E lembrando que qualquer adubação que você fizer, a resposta é muito rápida, de um ano para o outro. Vai ter um bom crescimento para essa palmeira. Visite nossa loja virtual, palmeirasdovale.com.br. Além dessa espécie, você vai ver outras espécies. Obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto